Os jogadores do Sporting estão muito focados nestes quartos-final, acreditam, se passarem esta eliminatória, que chegando às meias-finais será um dos grandes candidatos a este título da Liga Europa, tem neste momento um adversário muito forte nos quartos-final com o Atlético de Madrid, vem de um primeiro jogo que perdeu 2 a 0, ainda aumentou mais as dificuldades à equipa, mas acreditamos todos que temos algumas possibilidades, não digo 90% das possibilidades, mas temos possibilidades de poder, durante o jogo, marcando primeiro o ponto desta eliminatória ainda em risco, neste caso para o nosso adversário com o Atlético de Madrid. E aí 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 E aí